Mais uma vez, trabalhando com a Futura, na segunda edição, mais uma vez trabalhando com o módulo Elaboração de Currículo, com uma turma muito interessante, uma turma que fez bastantes perguntas, muitas perguntas mesmo, creio que saem daqui com ferramentas para conseguirem pelo menos elaborar o primeiro Currículo, assim como também elaborar uma Carta de Motivação, com as ferramentas que foram deixadas aqui, creio que já estão prontos para ingressarem no mercado de trabalho. Deixo aqui uma mensagem para todos que participaram, que sejam persistentes, sejam persistentes porque vão encontrar muitos obstáculos, mas nada é impossível. Agradeço.